Estamos na Avenida João Naves de Ávila, no bairro Santa Mônica, em frente à Universidade Federal de Uberlândia, onde a equipe do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima, Vitor Silva Santos, de 21 anos de idade, embaixo dessa árvore. Inclusive tem peças de moto e marcas de sangue. De acordo com a Polícia Militar, não foi registrada a ocorrência devido a não ter localizado a motocicleta. A vítima foi socorrida até o AI do bairro Pampulha. Ela estava em decúbio lateral, consciente orientada, questão de dor na face, corte contuso na perna direita. Ele falou que estava com motocicleta, porém a mesma não estava no local. A polícia estava no local fazendo averiguação.